Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá! Todos os bancos vão explorar criptomoedas nos próximos 3 anos, segundo o CEO do Seed Group. O investidor e banqueiro Vikram Pandit, ex-CEO do Seed Group, comentou sobre a adoção das criptomoedas por bancos para os próximos 3 anos, durante um evento em Singapura nesta semana. Segundo falou a Bloomberg, neste período, a maioria dos grandes bancos, corretores e instituições financeiras vão ingressar na criptoeconomia e passar a oferecer serviços para seus clientes. Em 1 a 3 anos, todo grande banco ou corretora vai passar a considerar sobre. Eu também não deveria estar negociando e vendendo ativos de criptomoedas, disse Pandit, que é indiano, naturalizado nos Estados Unidos e atualmente preside o grupo Oregon. O ECO também disse que sonha com o endosso dos bancos centrais às criptomoedas. Para ele, diz a reportagem, transacionar dinheiro ao redor do mundo enquanto se tenta modernizar um sistema bancário baseado em papel é complicado e caro. Minha grande esperança é que os bancos centrais de todo o mundo entendam os benefícios de uma moeda digital de banco central CBDC, disse Pandit, segundo o site. O aumento das criptomoedas levou os bancos centrais a explorar as moedas digitais. Grandes instituições financeiras já ofereceram serviços condicionados à adoção de criptomoedas, como o Banco Espanhol BBVA, que já o faz diretamente em sua filial na Suíça, permitindo aos clientes do private banking, negociação e gestão de Bitcoin. Indiretamente, os fundos de índice ou ETFs nasciam em inglês, ligados a futuros de Bitcoin, também já estrearam em Wall Street no mês passado. As CBDCs, sigam em inglês para a moeda digital do Banco Central, também avançam como objeto de estudo por bancos centrais de várias jurisdições, como o Brasil, por exemplo, e já estudo real digital, e estes são esperados para 2022. Nesse quesito, a China é o país mais avançado, mas vale lembrar que o Banco Popular da China começou a estudar o assunto em 2014. O primeiro teste do Yuan Digital, um tipo de stablecoin, como provavelmente serão as CBDCs estatais, ocorreu no ano passado. Neste ano, o governo chinês baniu qualquer atividade com criptomoedas, possivelmente para não atrapalhar o progresso do Yuan Digital. A frente da adoção das criptomoedas está o governo de El Salvador, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, lei que vale desde o dia 7 de setembro deste ano. Bom, pessoal, que os grandes bancos não podem deixar de levar a sua fatia do bolo para casa, a gente já sabia. É nítido, essa galera vai tentar de tudo para confundir as pessoas com CBDCs, quando no fundo eles querem apenas se agarrar na centralização e coleta de impostos. Muito obrigada por terem assistido e até mais!